Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Filipe Garege E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também Eu tô aqui num desmancho galera Tô aqui na casa desse maluco, esse maluco é o cara Mas o que você pensar, ele faz Ele já teve esse golfe gravado lá no canal, porque ele não viu aí Vai lá no vídeo e olha, o maluco mexe aí com cerca elétrica, com cama de segurança Com salta a banca, com tudo que você pensar aí Ele mexe E aí hoje, o que eu tô pensando em fazer? Eu já tinha comprado o Aerofólio, vocês acompanharam aí a saga do Aerofólio Eu comprei esse Aerofólio aqui, ó galera Comprei na... Deixa eu tirar aqui pra fora Eu comprei no Ebay, aí deu uma merda O que aconteceu? Chegou todo quebrado Aí eu... E agora, véi? Aí mandei consertar o Aerofólio e tal Aerofólio aqui, não tem no Brasil, não tinha jeito nenhum Não achei E aí, pra mim ver se combinava Eu peguei, plotei o original de preto Porque ele... A cor original é essa aqui A cor do carro, né? Então aqui pra vocês terem uma noção Desse lado, ó Original Desse lado Plotado Ah, mostrou a placa, foda-se É plotado Então assim Tô tirando agora O plotado Que é pra gente poder tentar Colocar esse outro Aerofólio E ver se a gente não faz uma cagada grande Que é quebrar o antigo Então... O original, né? Então eu tô tirando aqui Essa plotagem que eu andei fazer Então vocês vão acompanhar aí No final, se deu merda ou se não deu E se ficou bom ou se não ficou Pronto Beleza? Então eu vou gravando aqui Os pouquinhos que a gente vai fazendo Olha que o olhar vai ficar mais ou menos Vai ficar bacana Aí eu vou mostrando pra vocês O passo a passo que a gente tá pensando em fazer é o quê? É ir esquentando com o soprador Pra derreter a cola Tô com a espatulazinha Tô com a linha de pesca Tô com WD-40 Tô com querosene Tô com tudo, véi Então é pra dar certo Vai esquentando por esse lado de cá e por lá Porque aí a gente vai passando a espátula Vou levantando um pouquinho Vou passando a linha Pra tentar não arranhar o carro nesse processo Vamos ver se vai dar certo Isso é a força, mano Calma que abraçam Peraí que o placar tá esquentando Pode ver que tá pior Vai esquentar mais, hein? Vai embora Vai esquentar Tá esquentando Tá querendo a força bruta, viu? Toma, tá bom, cara A mãe, você morreu? Agora não tá? Agora não tá Tô gravando aí Tô gravando aqui Vai Vai Ah, filha da mãe de esposa Esqueta 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 um pedacinho Foi Ele é o medo Saiu em tudo Calma é bom Olha a cagada que ficou aqui, velho Nossa senhora Tá bom Galera Arrumando pra cabeça Não sai não Véi Tamo há meia hora Tá umas duas horas As duas horas tentando tirar aqui São três fitas Tiramos duas e um Falta esse pedaço dessa outra Tamo tentando tirar aí Vamos ver se vai dar certo Aí aqui tá Uma Acho que era três fitas dessa aqui Era três Vai ver que ficou uma marca aqui Depois vai ter que pulir isso aqui Mas aí Essa aqui que não sai Mas isso aqui tá que nem pedra Aí tá Ainda tem um pedaço aqui Não dá uma acelera Se eu liguei Vamos ver se corre não É galera Só voltando pra dizer Que não deu bom não Deu ruim Galera Infelizmente Esses caras Na fábrica Colam com cola de De para-brisa, velho Isso aqui é impossível de tirar Ó A gente passou de tudo Quanto foi produto Olha o diesel WD-40 Tine Solvente Velho Nada tirou E ainda tava ficando as marcas Aí por último a gente passou Uma massa de polir aqui E aí zerou de novo a pintura Ficou top Tá melhor do que o que tava antes Mas Não consegui tirar tudo E o problema é que o aerofólio novo Não cobra essa parte Ele vem até aqui assim Ele é pontudo E aí fodeu Até a segunda ordem Estamos sem Aerofólio É isso galera Não deu bom Não deu bom Deu ruim Vai ter a parte 2 Vai ter a parte 2 Não sei quando Tá aqui ó Pelo menos Conseguimos tirar o O bicho intacto Tá aqui o que a gente ia colocar Né E tá aqui o O original Tirei o adesivo Né Ficou todo sujo Recargado também Vou dar uma limpada nele E é isso Eu vou ficando vindo por aqui Felizmente Aí eu vou mandar um rodeio Sem aerofólio Fica tão feio não O novo inclusive Pra quem não sabe 2020, 2023 Não vem com aerofólio Então Como ele já tem Esse chanfrozinho Às vezes o cara pensa Que nem Que nem tem aerofólio Na verdade Ficou praticamente A mesma bosta Só que o outro Ficaria bem melhor O maluco tá fazendo aí O que é que tá fazendo aí No Golfo Simplesmente roubaram Chave segredo Vou ter que tirar o parafuso No caso é o meu nome que dá Tem que É tirar o parafuso Não sei o nome mais específico Tô ligado Tem que soldar aqui Pra tirar o parafuso Ele tá soldando aí Tá fazendo gambiarra aí Que amanhã a gente vai viajar Não tem que viajar nesse aqui É tirar o parafuso do canto Vou botar um novo, né É isso Vou aproveitar Vou botar nesse vídeo aqui Uma parte do Golfo acelerando Pronto Não tem muita cor Pra encher linguiça no vídeo Vou botar Então a galera Eu passei ali Ai, bichão A galera passou ali Ele tá com O que é que tu fez no escape aí mesmo Foi Foi a ponteira, né Primeiro foi a ponteira E depois Depois o bojo do meio Ele tirou Tirou não Botou um esportivo, né Tá um roncozinho Muito de doido É isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comente Se inscreve no canal Até a próxima E fui Dá um tchau aí Valeu, galera Tchau 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 Tchau